Fala Tio Chico, tudo bem? Boa noite. Oi Lucas, boa noite. Tio Chico, tô com uma dúvida aqui bem honesta. E talvez seja até uma bobagem, mas... Comparando as motos de hoje em dia, de mais baixa cilindrada com as motos de antigamente, a gente nota que tem uma diferença no tamanho, mas não no motor. No tamanho do tanque, assim. Porque hoje em dia você usa muito mais carenagem do que usava antigamente. E a minha dúvida seria se tem algum motivo específico pra isso. Por que as motos hoje em dia tem tanta carenagem? Eu tomo como exemplo, por exemplo, a FZ15. Que é uma moto que parece ser muito maior do que ela realmente é, né? Porque ela é um motor de 150 cilindradas. E parece ser uma moto, pra quem não conhece, com certeza deve achar que é uma moto, pelo menos uma 300 cilindradas. Isso acontece também com a FZ25, que parece ser muito maior do que ela realmente é. Se você pegar, por exemplo, a FZ250 passada, né? Parece ser uma moto já menor do que a FZ25. Justamente por essa questão de carenagem. Não sei se talvez seja uma impressão minha, mas gostaria de saber se tem algum motivo pra isso. Foi uma dúvida genuína que surgiu numa conversa aqui. E gostaria de saber a sua resposta. É isso, tio Chico. Um abração aí. Uma boa noite pra você e todos os ouvintes da live. Lucas, um grande beijo pra você. É uma percepção correta. Isso é uma estratégia das montadoras, que eu não vejo isso como algo ruim. É uma questão de evolução do design. Evolução do design e também uma estratégia de rentabilização da sua linha de produção e dos seus serviços, das suas peças. Isso é muito comum hoje em todas as montadoras. Antigamente nós tínhamos carros com mais lata do que plásticos. Com a evolução da tecnologia, a gente hoje tem carros mais seguros, né? Que absorvem mais o impacto. Eu vou falar de carro primeiro. O habitáculo, ele tem barra de proteção, tem itens que hoje se você tiver um impacto, mesmo o carro sendo de plástico e com a lataria bem fina, você sai vivo. E que antigamente você não tinha tantos itens de proteção, mesmo com muita lata, você podia mais facilmente ir para o caminho mais rápido, para o inferno. Nas motos, basicamente, é uma coisa também muito próxima, mas não tem a mesma segurança, porque moto não tem campo de força para lhe proteger. Mas tem uma questão tecnológica, porque você diminui a quantidade de metais, que quando você diminui metal e você coloca plástico e outros componentes, né? Plástico com outros componentes, que reduz bastante o custo, você, como eu disse, reduz o custo e reduz o peso da moto. Então você coloca menos metal, mais plástico, a moto fica mais leve, você não precisa aumentar a potência, porque você tem uma relação peso-potência boa, as motos acabam tendo um desempenho bom, pela leveza, maior consumo, e aí tem a questão também das questões ambientais, de leis de emissões de gases poluintes. Então as montadoras não precisam evoluir tanto com tecnologia no motor, mas podem evoluir com redução de peso. Um exemplo muito bom para se dizer é a própria Yamaha, que tem esse motor 250 a mais de uma década. E as motos, elas tiveram alívio de peso. Exemplo clássico, a FZ25, que perdeu nesses últimos seis anos em torno de 20 quilos, quase 20 quilos perdeu. Sem brincadeira. De 2018 para cá, ela perdeu, se não mais de 20 quilos. Posso dizer que perdeu 20 quilos, ou mais. só mudando materiais, colocando, diminuindo o peso em metal, e colocando mais plástico. Então essa é uma estratégia da indústria, de reduzir peso, reduzir custo para produzir as motocicletas. E aí saindo, como eu saí de carro, falando agora só em motocicleta, tem a questão também, de valor agregado na moto. Então quando você coloca uma moto mais parruda, exemplo da FZ15, que nada mais é do que uma Phaser bombada, uma Factor bombada. Ela é uma Factor, só que ela é bombada. Ela tem o motor da Factor, da Phaser, da Crosser, Phaser 150, da Crosser. E ela é uma moto excelente, ela tem ABS na roda dianteira, isso é um baita diferencial. Ela é linda, diga-se de passagem, mas ela é bombadona. Ela tem praticamente o mesmo chassi, mas ela é bombadona. Por quê? Você gera valor. Você agrega valor. Isso é uma forma muito inteligente das montadoras diferenciar um produto de outro. Essa estratégia também é muito utilizada nos carros. Eu volto para os carros falando de plataforma. Hoje, todas as montadoras trabalham com plataformas. O que muda é só a... Eu vou chamar de carroceria, tá? Mas não é bem a carroceria, mas plataforma o que muda é a casca, a parte de cima. Então, você tem carros da GM, carros da Renault que usam a mesma plataforma. Na realidade, todas as montadoras fazem isso. Então, são carros com a mesma plataforma. O que muda é a posição do entre-eixos e você muda só a casca. Então, eles otimizam, eles maximizam o lucro, diminuem os custos, mantendo só a mesma plataforma. Como a Kawasaki faz muito bem com a plataforma 650, com a plataforma 300, a plataforma 400, cilindradas, a plataforma agora 500, que não é 500, é 451. Então, na mesma plataforma 500, tem a Eliminator, Ninja, Z. E quem sabe, no futuro, uma Versys. Na plataforma 650, nós temos Ninja, Z, a Vulcan e a Versys. São quatro motos na mesma plataforma. O que muda é chassi e tal, mas o powertrain é o mesmo. Então, isso é muito utilizado e quando se vê uma FZ15 mais bombada, você tem um valor agregado a essa moto. Isso é uma estratégia comercial e uma estratégia para agregar valor das montadoras. Não vejo nada de errado nisso, está tudo certo. E, por último, a questão da modularidade dos itens na motocicleta. Isso gera uma maior lucratividade e também diminui os custos para quem está usando essas motos. É um ponto final que eu vou colocar aqui, só esse último ponto. Quem começou isso foi a Amarra, lá atrás, eu não vou especificar se foi a MT-07 mesmo, mas eu vou citar a MT-07 que eu tive e ela é modular. Então, quem tem MT-07 sabe que o tanque de metal está embaixo e por cima tem uma carenagem. E aí, a galera que fica reclamando da Honda, quando lançou a CB300F, teve muito idiota. Ah, só tem plástico, só tem plástico, mas ninguém lembrou que lá atrás, na MT-07, também só tinha plástico. Quem tem MT-07, vê que só tem plástico ali, embaixo daquela camada de plástico, tem um tanque de metal. Por um lado, e um argumento que as montadoras usam, mas isso é verdadeiro, por um lado, isso é bom para nós, consumidores, porque se tomba uma moto dessa, você tem a modularidade, ou seja, é modular. Quebrou o lado direito, você vai lá, troca o lado direito. Quebrou o lado esquerdo, troca o lado esquerdo. Quebrou a parte central, e tudo isso protege o tanque. Muitos vão dizer, mas o tanque você desamassa fácil, mas depende muito do impacto. Então, você tendo mais plástico, você acaba protegendo a parte metálica do tanque. E sai mais barato, de certa forma, do que você ter que trocar um tanque todo, ou tentar reformar um tanque, que às vezes não dá para reformar. Não dá. Tem situações que não dá. Então, ficou muito mais prático. E lucrativo. Porque ao invés de você ter um tanque só metálico, como tinha antigamente, no início dos anos 2000, anos 90, para baixo, e já na segunda década, nos anos 20, nós temos motos, no final dos anos 10, início dos anos 20, nós temos motos já modulares, com muito plástico, em cima do tanque. Nós não temos o tanque-tanque, tem muito plástico. Porque as montadoras maximizam a lucratividade vendendo mais plástico. Mas as motos ficam mais bombadas. E é isso. E agrega valor. E é mais fácil o compartilhamento de peças entre motos de mesma plataforma. Então, eu tentei pegar muitas coisas para poder fazer entender contextualizando, como eu gosto de fazer aqui. Pego várias situações e trago para vocês entenderem que não é só uma resposta é plástico, é muito plástico, é isso mesmo. É ruim. Não, não é ruim. Tem muitas... Tem um gradiente de coisas que vocês vão entender que tem pontos positivos, tem pontos negativos. Acabei de comprar uma moto nova e já sei o quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fumo, então eu leve com pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez Fufu, fufu, mentômico, atômico das organizações, se a fulventar pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico das organizações, se a fulventar pensando em você. Navego nos canais buscando de estação, cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Só corro, te o chego, me falo de você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico das organizações, se a fulventar pensando em você. Você pode, você merece, porque é mais fácil na realidade digital. Fufu, mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico das organizações, se o fulventar pensando em você.